Aqui tome aço novinha pega essa visão, ó aqui em quatro porcas novinha pega a visão Vai descendo o bucitão, tão, 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 vai subindo o bucitão, tão, tão, tão Vai descendo o bucitão, tão, 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 vai subindo o bucitão, tão, tão, tão Vai descendo o bucitão, tão, 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 vai subindo o bucitão, tão, tão, tão